E aí pessoal, beleza? iOS 18.1 já está entre nós e eu tenho aqui todas as novidades dessa nova atualização E calma que tem novidade para iPhone novo, para iPhone antigo E além de te mostrar tudo isso, eu também vou responder a pergunta Será que vale a pena atualizar o seu iPhone? Pois muito que bem, vamos começar falando das novidades na central de controle Pois é, agora no iOS 18 o menu de conectividades ficou mais fácil de ser acessado Sabe quando você quer ligar e desligar o Bluetooth, colocar no modo avião, Wi-Fi, etc? Então, a partir de agora no iOS 18.1 ele ficou dessa forma Mais organizado, mais amplo e mais fácil de ser acessado E aí no dia a dia você faz igual na minha central de controle Que está bem organizada, diga-se de passagem É só você colocar o menu de conectividades em uma outra página E pronto, vai ficar mais fácil de você acessar as suas conexões aí no seu iPhone E as novidades não param por aí Porque agora no iOS 18.1 nós temos ícones separados do Wi-Fi, VPN, Bluetooth e AirDrop E aí se você é uma pessoa que precisa ficar o tempo todo aí, por exemplo Ativando ou desativando o Wi-Fi, Bluetooth, dados celulares, VPN Ficou muito mais fácil você deixar apenas um íconezinho do Wi-Fi ou do Bluetooth ou do AirDrop ali Do jeito que você bem desejar Além desses novos ícones de conectividade A central de controle também ganhou os novos ícones do aplicativo Medida Talvez esse aplicativo que você usa aí pra medir as coisas Ou nivelar alguma coisa no mundo real utilizando o seu iPhone Agora você pode acessar as opções do aplicativo Medida Também de forma separada na central de controle Léo, eu mexi, mexi na minha central de controle Mas não sei tudo, quero voltar pro padrão Como que faz? Calma que agora no iOS 18.1 ficou mais fácil Quando você vai aqui nos ajustes Você procura por central de controle Nós temos então essa nova opção Redefinir central de controle Quando você clica nela E eu não vou clicar, meu amigo Porque deu trabalho montar essa minha central de controle Você redefine ela do zero Ela volta pro padrão de fábrica Que trava a língua Aí se você mexeu, remexeu Não gostou e quer voltar pra organização inicial É só você clicar nesse botão Que ela vai reiniciar do zero Outra novidade legal do iOS 18.1 É a ferramenta de limpeza das fotos Sabe quando você tira uma foto no local Que tem bastante gente Ou tem alguns objetos que você não quer mostrar ali na foto? Agora ficou muito mais fácil de você remover isso No iOS 18.1 É só você abrir uma foto E clicar no botão de editar Dentro dele você vai ver a opção de limpeza Aí é só você passar o dedo Naquilo que você quer remover da sua foto E pronto Como não passe de mágica Tudo vai sumir E também tem outra coisa Caso você queira borrar algum rosto De alguma pessoa aí Desejada da sua foto É só você circular o rosto dessa pessoa E pronto Vale ressaltar que As fotos editadas com a ferramenta limpeza Vão conter uma informação Ali nas infos daquela foto ali Modificado com limpeza, tá? E tem outra informação Essa é um pouquinho chatinha, tá? Que infelizmente A ferramenta de limpeza só tá disponível No iPhone 15 Pro pra cima Mas calma que tem mais novidade boa Chegando pros iPhones antigos Agora nós temos novidades também na tela de bloqueio Porque as notificações agrupadas Agora receberam um novo ícone Pra indicar quantas notificações estão ali agrupadas Sabe quando você recebe várias notificações ao mesmo tempo? Sei lá, por exemplo Do WhatsApp, por exemplo Agora você não precisa clicar pra expandir Pra ver quantas notificações Porque agora nós temos um contador Um aviso ali em cima Do ícone do aplicativo Pra te mostrar Quantas notificações estão agrupadas ali Uma outra novidade legal Na tela de bloqueio É que a gente já sabe Que no iOS 18 Você consegue editar Os ícones de lanterna e câmera Colocando qualquer aplicativo Que você quiser aí Na sua tela de bloqueio E agora Você consegue Além de colocar qualquer aplicativo Também adicionar O aplicativo de notas Uma nota rápida Assim Fica muito mais fácil De você acessar as suas notas Quando você quiser escrever alguma coisa Mais rapidamente Pera aí Antes da gente continuar Eu quero te fazer um convite Se inscreve aqui no canal Toda semana A gente tem os melhores vídeos Sobre Apple Sobre iOS Sério Eu tô me esforçando bastante Pra entregar um conteúdo De qualidade aqui Então me dá essa força A gente tá quase chegando Nos 100 mil inscritos E deixa um like também Uma curtida E quando você deixar um like Vai aparecer a opção De hypar esse vídeo Dá um hype aí no meu vídeo Pra ele alcançar mais pessoas Você não paga nada E é super rápido Eu não falei que tinha novidade Pra iPhone antigo? Pois é Agora você pode gravar Sim Você pode gravar Chamadas No iOS 18.1 Finalmente Depois de décadas O iPhone resolveu Liberar a opção De gravação de chamadas Nativamente Quando você tá fazendo Uma chamada aí Por enquanto disponível Apenas em chamadas De operadora Tá? Você vai ver um ícone No canto superior Aí do iPhone Você vai clicar E aí o iPhone vai informar Através de uma mensagem de voz Mostrada pra todas as pessoas Da ligação Que aquela chamada Está sendo gravada Depois disso Ele vai começar a gravar Aquela ligação E ela vai ficar salva No seu aplicativo de notas Pra você verificar então A gravação daquela chamada Uma informação importante A gravação de chamadas Está disponível no iPhone XR XS Mas Somente a partir do iPhone 12 É que a transcrição Daquelas chamadas Tudo que você falou ali Vai estar transcrito No bloco de notas Somente a partir do iPhone 12 E a partir do iPhone 15 Pro Com Apple Intelligence Você vai poder resumir A transcrição Daquela chamada Por falar em Apple Intelligence O iOS 18.1 Finalmente traz as novidades De inteligência artificial Como ainda não está disponível Em português Eu não vou focar esse vídeo Nessas novidades Do Apple Intelligence Se você quiser conferir As novidades De a que vieram Com o iOS 18.1 Em inglês Eu tenho um vídeo Aqui no canal O link vai estar Nos cards E também na descrição Os emojis No teclado do iPhone Também mudaram A partir de agora Do iOS 18.1 Eles estão maiores E mais espaçados Pra ficar mais fácil De você encontrar O seu emoji preferido Como você prefere Eles no tamanho padrão Ou assim grande Você prefere grande Ou pequeno Então ele é É Eu uso o teclado da Google O D-Board Nele os emojis Não mudaram de tamanho Pelo menos por enquanto Se você tem um iPhone 15 Pro A partir de agora É possível fazer Gravações e fotos No modo espacial Essas fotos e vídeos No modo espacial São feitas Pra serem mostradas No Apple Vision Pro Agora nós temos Um modo de câmera Dedicado As fotos e vídeos Feitos no modo espacial A tela de início Também ganhou melhorias Porque agora Os widgets de relógio Se adequam As cores Que você está Utilizando aí na tela Por exemplo Se você está Personalizando a sua tela Com as tonalizadas Os widgets de relógio Vão se adequar A cor Que você escolheu aí Para os tonalizados Da sua tela de início Se você não me segue No Insta Você está perdendo tempo Isso porque Nos Reels Eu estou trazendo As melhores dicas Rápidas sobre Apple Sobre iOS Nos Stories Eu estou mostrando A rotina E os bastidores Aqui do canal E na DM Eu estou sempre Interagindo com vocês Então me segue lá No arroba LeonardoSantos.tech Vamos fortalecer Essa família por lá também Vamos ver se a gente Chega a 5 mil seguidores Até o final de 2024 Eu conto com vocês Se a gente for falar Sobre bateria e performance O iOS 18.1 Traz sim Uma bateria mais estável Finalmente Boas notícias Finalmente Saímos do deserto Da bateria ruim Nós temos então Uma bateria mais estável Que está durando Até mais tempo Nos iPhones mais antigos A performance está bem legal Está bem fluida O iPhone não está tendo Nenhum tipo de engasgo Ou travamento Isso pelo menos Nos testes que eu tenho feito Desde as primeiras versões beta As primeiras versões de teste Do iOS 18.1 Quem acompanha o canal Sabe que a gente está sempre testando Mas e aí A pergunta que não quer calar Vale a pena atualizar o iPhone? A minha resposta é Sim Vale a pena Isso porque nós temos Como eu falei Uma atualização estável Com uma bateria estável Só é preciso que você tenha Atenção Porque nos primeiros dias O próprio iPhone Já te informa Que é absolutamente normal A bateria durar menos E o iPhone Pode dar uma superaquecida Isso porque a atualização Vai estar levando um tempo Para poder se adequar Ao seu iPhone Ela vai varrer As informações Os arquivos Do seu aparelho Então é preciso que você Tenha esse entendimento Que vai levar Pelo menos uma semana Até que a atualização Se adeque aí No seu telefone E aí Você atualizou Para o iOS 18.1 Me conta embaixo Nos comentários O modelo do seu iPhone E se você já atualizou Mas para você não ter Nenhuma bronca De bateria Eu vou deixar na tela Agora um vídeo Te ensinando Ajustes e funções Que você pode fazer Para melhorar Ainda mais O uso da bateria No seu iPhone Com o iOS 18 O card dele Está aparecendo Na tela agora Vai lá assistir Porque esse vídeo Aqui está terminando Mas eu te espero No próximo Eu vou ficando por aqui Bem bonitos é isso Até o próximo vídeo E valeu